Bom, o auto de prisão em flagrante do Pedro foi distribuído para o Foro de São Gonçalo, mas ele foi preso na sua própria casa e ele mora em Niterói. Portanto, estava ocorrendo um problema de conflito de competência. Hoje, quarta-feira, nós conseguimos que o auto de prisão em flagrante fosse redistribuído para o local correto, que é Niterói. Já levantamos várias declarações de vizinhos com a conta de luz, onde esses vizinhos dizem que o Pedro é uma ótima pessoa, bom vizinho e que não tem nada de tráfico de drogas na casa dele. Portanto, amanhã, quinta-feira, nós vamos, com bastante material, vamos mostrar para a promotora e para o juiz que o Pedro é um músico, consagrado e que ele plantava para uso próprio e jamais para o trapo de drogas. Amanhã vamos fazer essa tentativa e que a sorte esteja com a gente e que Deus nos acompanhe.